Fala galera, tudo bem? Começando aí mais um 10 Minutos, hoje o artista é o RD300 É um piano elétrico da Holland, um piano fantástico Não só pela fidelidade dos timbres e qualidade, e sim pelo peso das técnicas Ele é um piano 8x8, ele tem muitas funções que deixam muito vermelhinho e com inveja Comparado ele à linha elétrica da Nord, esse acaba sendo um pouco superior Não só pelos timbres, pela quantidade dos timbres Mas também por fazer a opção split, fazer a opção layer, que seria misturar dois timbres com volume individual É um piano que vale a pena, vale a atenção de vocês, vamos conhecer um pouquinho dele Amém 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 Amém. 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 Valeu galera, por hoje é só, obrigado e em breve mais reviews.